O que é o Ministro da Defesa? O que é o Ministro Flávio Dino convocou para conter os movimentos dos dias 7, 8 e 9. Já está, ele convocou isso antes. Onde está a Força Nacional? Cadê o gabinete de crise que não devia estar instalado desde o dia 7? Porque ele já sabia que no dia 7, 8 e 9 existiam articulações sendo feitas para essa mobilização. Eu também sabia, né, deputado? Toda a base do Bolsonaro também estava ciente, né? Todo mundo sabia, desculpa, todo mundo sabia. As pessoas que estão aí estão de cara limpa, não estão encapuzadas, estão com famílias aí no movimento. Por que isso? Porque eles acham que a eleição foi roubada. Porque o Supremo Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre Moraes, tentou impor a credibilidade da União Eletrônica. Ele fez uma resolução do teste. É proibido criticar a União Eletrônica. Ele calou parlamentares, ele calou vários jornalistas que queriam criticar. Ele não convenceu a sociedade de que a urna era confiável. Se ele tivesse convencido a sociedade de que a urna era confiável e não imposto a sociedade a confiança nas urnas, não teríamos essas pessoas que são brasileiros que estão aí de cara limpa. Deputado, deputado. Estão, não tem ninguém, desculpa, não tem ninguém mais parado aí. Não, eu peço desculpas do senhor. Deputado, eu vou interromper, sabe por quê? Esse discurso que o senhor traz aí de, olha, impor a confiança na urna. A confiança na urna é imposta pelos fatos, deputado. A irresponsabilidade retórica, gente que o senhor chama de jornalista, deputado, e que pedia guerra civil e que chamava de frouxa quem não fosse para a rua. Jornalista, deputado, perdão, somos eu, somos meus colegas que estão na rua, muitos deles apanhando dos homens de bem, pessoas de família que o senhor veio defender. Eu acho que no dia de hoje, deputado, diante desse cenário de terra arrasada, do Supremo Tribunal Federal depredado, do seu Congresso Nacional, deputado, o senhor tem décadas depredado do Palácio do Planalto, depredado de um governador que não conseguiu lidar, reverberar esse tipo de discurso que levou essas pessoas à raia da loucura, deputado. É um pouco, é questionável. Eu vou, lógico, abrir espaço para o senhor concluir seu raciocínio e seguir aqui com a nossa cobertura. Cop da LX, no anúncio, a senhora falou que era essa daqui, não tinha nada a ver com essa...